Como mostramos na reportagem anterior, o destino Iguaçu é um dos principais atrativos turísticos do país. E para continuar atraindo mais turistas, é necessário investimentos na área de infraestrutura da cidade. Um dos gargalos é o Aeroporto Internacional. Apesar de ter recebido os investimentos de mais de 50 milhões de reais para reformas, é necessário um planejamento para as próximas décadas. E um encontro em Brasília na última sexta-feira, deu início para essa mudança. Essa reunião definiu o futuro do aeroporto de Foz do Iguaçu para os próximos anos. A partir de agora, o Fundo Iguaçu fará um acordo de cooperação técnica junto à Infraero para definir os novos projetos para a modernização total do aeroporto. A partir de agora, com a assinatura dessa cooperação, o Fundo Iguaçu investirá 540 mil reais para a elaboração de um novo plano diretor para o aeroporto. A previsão é que em seis meses sejam entregues as propostas para serem enviadas à Agência de Aviação Civil. Entre as melhorias que estão previstas, está a construção da segunda pista de 3 mil metros, além da construção dos dutos que dão acesso às aeronaves, os Fingers, e um novo terminal de cargas e ampliação do terminal de passageiros. Foz do Iguaçu é a maior cidade de fronteira do Brasil, com a maior população de fronteira do Brasil. Nós somos um destino turístico consagrado nacional e internacionalmente e dependemos do aeroporto para desenvolver. O que nós vamos prever agora no plano diretor é o que nós esperamos que seja executado no futuro, é a expansão que nós pensamos e planejamos para o futuro do nosso aeroporto. Nós precisamos mesmo dessas parcerias para que a gente possa conjugar esforços para chegar ao lugar comum. O aeroporto é de fundamental importância para todas as regiões e quando essa região se dispõe a ajudar a Infraero, a buscar melhores soluções para seus aeroportos, é uma parceria que tem sucesso para toda a população daquela região. A parceria nós vamos dar continuidade e trabalhar realmente em prol do desenvolvimento da nossa cidade, do nosso aeroporto. Para o trade turístico, esse momento é um passo importante para a transformação da cidade. Um grande trabalho realmente, o esforço conjunto do trade turístico com a Itaipu, com a Infraero, com todas as entidades envolvidas hoje para conquistarmos o que Foz do Iguaçu realmente merece. É um novo ciclo para Foz do Iguaçu, onde nós estamos plantando a semente para termos um novo aeroporto e um aeroporto definitivo que vai servir para os próximos 50 anos e para as próximas gerações. Estamos vislumbrando com todo esse trabalho da gestão integrada, que é ter em Foz do Iguaçu, no aeroporto, a possibilidade de ser o hub para a América Latina.